Vamos então agora falar com o pai, você deve ter acompanhado aqui inclusive na Rede Massa, SBT, nas redes sociais, isso foi notícia de um fiscal da Prefeitura de Maringá, que foi até um bairro aqui da cidade, chegando lá na casa ele entra com a desculpa de uma fiscalização. O pai do menino que acabou sendo abusado, ele já vai explicar que nível que foi isso, ele está ao vivo aqui comigo nos estúdios da Rede Massa SBT e vai trazer as informações, você está vendo que ele está de costas, a gente não vai identificá-lo por conta de preservar a identidade do filho dele, que é o mais importante nesse momento, é quem mais sofre diante dessa história, junto com a família, é claro. Primeiro eu quero agradecer então a você, não vou citar o nome, mas obrigado pela confiança aqui na Rede Massa SBT, por estar falando aqui com a gente. O que aconteceu naquele dia? Explica pra gente a história. O que aconteceu foi o seguinte, eu trabalho home, quando meu filho ele fica comigo, e nessa manhã, por volta de 9 horas, não tinha pão pra tomar o café, tinha que comprar algumas coisinhas pra ele tomar o café, aí eu fui ao mercado que tem próximo ali, aí deixei ele lá, que seria alguns minutos, fui ao mercado, e quando eu voltei, aí o meu filho ele me relatou, falou, pai, vem um moço da prefeitura aqui. Eu falei, fazer o que? Não, ele veio ver a gatinha, se tinha maus tratos, porque houve denúncia, aí eu vi o carro da prefeitura, fiquei com medo, porque ele falou que tinha que entrar, porque senão iria multar, aí ele deixou entrar. Ele deixou entrar, esse rapaz aí, entrou, tirou fotos, aí ele sentou no sofá e começou a brincar com a gata. Aí o meu filho estava próximo, sentou próximo, aí ele começou a abusar do meu filho, não sei se eu, acho que eu nem deveria falar o que houve, pela revolta que causa, né? Aí eu cheguei em casa logo em seguida, aí ele me relatou tudo isso daí, aí eu já liguei pro delegado Leandro Munim, né? Ele já me passou contato pessoal do Nucria, Marcos, investigador, que foi muito solícito, né? Em relação a tudo que tinha acontecido, né? Da narrativa, e devido ao bom trabalho da polícia, eles conseguiram chegar até o autor. E quando você chegou na casa, Leandro, foi tudo muito rápido, na hora que você voltou, como que seu filho estava? Como que ele te relatou isso? Ele, primeiramente, ele relatou que a questão da gata, ele passou alguns segundos, ele ficou em silêncio, me olhando, não sei se envergonhado de falar, né? Tudo que tinha acontecido, aí ele falou, falou, pai, um cara esquisito, eu falei, por quê? Porque, porque, esquisito, porque ele fez isso, isso e isso, eu falei, mentira, ele falou, é verdade, pai, eu falei, como assim, cara? Ele falou, é verdade, aí eu já corri atrás pra saber, porque isso aí a gente nunca pensa que vai acontecer dentro da nossa casa, entendeu? De ouvir o meu filho relatar o que tinha acontecido. E como que ele tá agora? Tá bem, só tá envergonhado, né? Agora com medo, né, de tudo que aconteceu, porque a gente sempre falou pra ele não abrir pra ninguém, em nenhum momento, nem se tivesse alguém com ele em casa, não abrir. Só que o rapaz, ele se identificou, ele tava no carro oficial da prefeitura, e aí ele falou que tinha que abrir, o meu filho sentiu medo, em questão da multa que ele falou que daria, aí o meu filho acabou abrindo. E a denúncia, de fato, existia ou isso teria sido usado como desculpa? O que que você descobriu sobre isso? Então, sobre isso, não cheguei a saber se era real, porque não tem maus tratos, não tem nada na nossa casa, né? É, ele queria adentrar, porque pra entrar na residência, são dois portões, ele conseguiu adentrar um, depois o outro, ele falou que tinha que entrar pra tirar a fotografia, senão seria multa de 5 mil reais, se não me engano. Aí o meu filho viu o carro, como eu disse anteriormente, timbrado da prefeitura e abriu com medo. E a prefeitura te deu algum retorno depois da denúncia desse caso? Você teve algum contato por parte da prefeitura ou não? Se eu não me engano, eles reportaram direto à delegacia, né, a delegada, que eu também tenho que agradecer a ela pelo trabalho, né, o trabalho realizado por ela e toda a equipe. Então, acho que eles reportaram direto à autoridade policial. E como que ficou a situação do fiscal? Ele, você recebeu da polícia e se ele segue preso? Como que tá? Então, hoje a gente, no calor da emoção, a gente sabia que ele iria passar por audiência de custódia, nós estivemos no fórum, ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em prisão preventiva e eu acho que ele vai seguir preso. Ele segue preso, portanto. Sim. E o que você espera, né, diante dessa investigação, do trabalho da polícia? Qual que é a sua expectativa como pai? Eu acredito na justiça, né, nós sabemos que nossa justiça, ela é falha, mas a questão da proteção do menor, ela nunca, diante da autoridade policial que a gente tem que em Maringá, nunca ficamos sem resposta. Então, eu acredito que será feita a justiça nesse caso. E medida administrativa, você espera também que a prefeitura tome? Acredito que sim, eu acho que pode servir de lição, porque nós sabemos que o pedófilo ou o ladrão ou a pessoa que é acometida de ilícito, ela não tem cara, ela não tem rosto, mas cabe uma fiscalização maior por parte dos órgãos a questão de quem você está contratando. Você acha que pode ter sido premeditado ou não? Ele aproveitou ali a oportunidade? Isso é uma pergunta que ficou no ar, né, porque ele chegou na residência logo após eu ter saído, questão de dois ou três minutos, né, pelas imagens. Então, eu não consigo imaginar isso, tá? Por mais que a gente, que eu tenha ouvido o relato do meu filho, não consigo imaginar que alguém premedite uma coisa dessa natureza. E no depoimento dele à polícia, eu me recordo aqui da entrevista que a delegada deu, ela falou que ele alegou questões psicológicas. Como que você vê essa alegação dele? Você acha que isso é justificativa? Ah, eu acredito que ele já utilizou isso aí no caso da defesa, porque uma que a gente, que trabalha no meio jurídico, a gente sabe que a primeira reação da pessoa que não cometeu o ilícito é a questão do nervosismo, ele não demonstrou em nenhum momento, simplesmente ele já quis dar a sua aversão de forma positiva, já alegando o porquê fez, né. É claro que nós não acreditamos, porque uma pessoa em sã consciência, do jeito que ele estava, trabalhar como fiscal normalmente, né, no quadro da nossa prefeitura, né, acredito que não. Pois é, e a gente acredita que deva ser uma exceção, sim, o município deve ficar de olho, deve acompanhar, né, quem contrata, esse pai falou muito bem, colocou muito bem isso, a justiça deve dar a punição adequada nessa história, né, não pode passar impune, porque nós temos uma criança, né, que está sofrendo agora com essa situação. Eu sei que você não quer relatar os detalhes, a gente entende, compreende, respeita, mas só para quem está em casa ficar tranquilo, não chegou a acontecer nenhum tipo de conjunção carnal, né. Conjunção carnal não aconteceu, o que aconteceu é que ele masturbou meu filho, se masturbou, perguntou se... Não, eu entendo. Perguntou se meu filho estava gostando. De fato, é muito forte mesmo, é algo assim que o pai, imagina a sua sensação como pai, quer ter ficado muito assustado. Olha, vamos acompanhar, só para encerrar aqui, né, eu queria saber se você quer deixar algum recado, né, para os pais, também um alerta e para as famílias que estão nos acompanhando. É como eu disse anteriormente, a pessoa que vem munida de um ânimo de cometer qualquer atrocidade que for, ela não tem rosto, ela está de uniforme ou sem uniforme, não importa. Eu acho que a dúvida tem que existir em qualquer pessoa que apareça na sua casa. Vamos conversar também, gente, bastante aí com as crianças, né, como esse pai fez também. E eu quero fazer um pedido aqui para você, que não julgue, ah, o pai saiu, foi rapidinho ali no mercado. Gente, quem que nunca fez isso, né, isso é algo quando é rápido assim, a gente faz mesmo, né. Então, foi algo ali que a própria criança foi enganada, né, porque viu ali com o carro da prefeitura, né, crachá, uniforme, tudo certinho, menino inteligente. Bom, ele aceitou, falou, vou deixar ver a fiscalização aí e vou explicar para o meu pai o que aconteceu. E é isso, eu quero te agradecer, viu, pela confiança aqui no jornalismo da Rede Massa SBT. Eu sei que foi muito difícil para o senhor estar falando aqui com a gente, porque é algo que machuca, acho que filho é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, obrigado, viu, pela confiança aqui na gente. Ok. É isso, gente, o jornalismo da Rede Massa segue de olho, portanto, essa é a novidade do caso, o fiscal segue detido e agora a prisão foi convertida em preventiva. Obrigado. Obrigado.